Felipe já cobrou, olha ali o chute, bola olha a chance, olha a oportunidade, 15 ali é o Walter, olha ali a chance, chegou com o goleiro pra fora, 15 ali é o Walter, olha ali a chance, chegou com o goleiro pra fora, Zé Mário, tira essa bola, antenou, lindo drible, vai marcar um golaço, bateu, bambô! Vai lá, antenou, pra cobrança, desvio pra fora, frente, vamos ver se dá, a bola recuada, Moreno outra vez, tocou no meio, Zé Mário, pode bater daí, mais uma vez, chegou, puxou pra esquerda, bateu no cantinho, cobrou ali pra trás, olha o Felipe, bateu pro gol, a bola saiu, autorizado, deu o chutão! Bola na área, tira a defesa, olha o time da Poca, olha o chute, defendeu! Vamos ver se tem jogado ensaiado ou vai direto, Simeão foi, bateu, tocou do lado, antenou, no meio, Jorge não conseguiu, olha a sobra, bateu! Jorge, Zé Mário, vai fazer o cruzamento, antenou, defendeu! Zé Mário lá na frente, antenou, vai marcar um golaço pra fora! Aqui Jorge, lá na frente, antenou, vai marcar o gol, Zé Mário, pra fora! Olha, antenou, olha a chance, defesaça! Consegui, Lourival, pode bater daí, é isso que ele faz, espalma o goleiro! Três contra dois, olha o Duvaldo, pode bater daí, ele bateu em cima do goleiro! Consegue, conseguiu dominar, antenou, pode bater daí, bateu direto pra fora! Antenou, caiu, é falta! Olha, antenou, olha o antenou, a batida, defendeu, olha a sobra pra ele, pra fora! Lourival, pode bater daí, é isso que ele faz, pra fora! Olha a chance, Malheiro, vai marcar o gol, pra fora! Pegou pra dentro, vai marcar o gol, antenou, bateu, o ouvidezinho pra fora! César, pode bater daí, é isso que ele faz, o ouvidezinho pra fora!